Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, pode deixar um like, pode deixar um comentário, que eu tô sempre ligadinha, tô sempre respondendo vocês. Pode ir lá na minha última foto, pode ver que eu já respondi comentários, eu sempre tô ligadinha. E hoje, galerinha, estamos aqui para mais um Melhor vs Pior. De quê? A minha noticionista que não veja esse vídeo, né? Porque assim, eu tinha dado uma pausa nesse Melhor vs Pior, porque eu não parava de comer. Era vídeo de comida, vídeo de comida, vídeo de comida, vídeo de comida, e lá vai. Aí, pediram pra eu voltar, tô aqui. Voltei, fiz de coxinha, coxinha já, é mais ou menos, né? Foi uma hora ali, ó... Aí fiz de pô, que tal, já é um pouquinho mais saudável. Pediram insistentemente pra fazer de milkshake. E eu tô aqui pra fazer de milkshake, porque o pedido de vocês é sempre uma ordem. Como eu sempre falo, tudo por este canal maravilhoso. Então, tô aqui hoje pra fazer o Melhor vs Pior de milkshake. E eu vou confessar que eu estava ansiosa pra isso, porque eu confesso que eu nunca, na minha vida, tomei um milkshake ruim. Porque, gente, eu amo sorvete. Tô apaixonada por sorvete. Aí pega e bate sorvete com Nutella. Aí pega e bate sorvete com Oreo. Aí pega e bate sorvete com Brownie. Com ovo maltine. Me diz como faz pra ser ruim. Mentira. Na realidade, eu acho que eu já tomei um, que o sorvete era muito ruim. E aí eu, consequentemente, prejudicou o sorvete. Prejudicou o milkshake. Mas, enfim, estamos aqui pra isso. Vamos ver e avaliar se realmente tem como ser ruim. Vou aqui, ó, já pegar o meu celular. E vou abrir a Rappi. Já contei pra vocês. Vocês devem estar cansados de ouvir eu falando da Rappi, porque eu tô sempre mexendo. Eles fazem mercado pra mim, fazem farmácia pra mim. É a melhor entrega. E, como eu amo muito, eu tenho R$150,00 de crédito pra vocês em frete grátis. Ou seja, tu pode pedir, sei lá, quantas vezes, porque R$150,00 é muito, usando este código, Cabrezolim. Então, né, já baixa Rappi, já bota teu código bem bonitinho. E aí, quando tu quiser pedir alguma coisa, já usa o código, já fica com R$150,00 de frete. Vou fazer o seguinte. Primeiramente, eu fiz isso em alguns e foi muito bom. Eu vou olhar no Google, procurar melhor milkshake de São Paulo. Vamos ver o que a gente encontra. Ó, galerinha, coloquei aqui melhor milkshake de São Paulo. E aí, ele aparece em várias listas, ó. Oito lugares pra tomar milkshake delicioso e bem exagerado em São Paulo. Os melhores milkshakes de São Paulo. E assim vai. Então, o melhor, ó. Top 15 de lugares pra tomar milkshake em São Paulo. E assim vai. Então, o que que eu vou fazer? Pro melhor, eu vou dar uma lida nessas listas. E vou lá na Rappi ver se a avaliação bate com isso. Se bater, pelo menos, entre as melhores avaliações e as melhores listas, eu já vou pegar nesse. E a pior avaliação, eu vou direto lá no aplicativo, que eu já vi um que a avaliação é muito boa. Ó, já coloquei aqui, escrevi milkshake em cima e apareceram vários locais. Agora eu vou ver a avaliação deles e vamos pedir. Eu acabei de pedir os dois milkshakes. Vocês sempre me pedem pra fazer a comparação de valores dos dois. Então, vamos lá. O de pior avaliação... Ah, detalhe. Eu escolhi dois milkshakes iguais. Eu sempre faço isso. Por exemplo, eu peguei milkshake de Nutella. Eu pedi no melhor e na pior. Porque, como eu falo, é muito difícil comparar Nutella com um chocolate normal, por exemplo. Ainda mais pra mim, né? Sou a doida da Nutella. Então, tudo que colocar Nutella, eu vou achar melhor. Então, não fica justo eu pegar um de Nutella e o outro de Beijing, por exemplo. Então, os dois, eu peguei um milkshake de Nutella e um milkshake de ovo maltine. No melhor e no pior. No pior, o milkshake de Nutella custou 18 reais e o de ovo maltine custou 16 reais. Já no melhor, foi uma facada. Eu não sabia que milkshake era tão caro assim. O de Nutella foi 27 reais e 80 centavos e o de ovo maltine foi 26 reais e 10 centavos. Vou confessar que gastar 60 reais em dois milkshakes eu achei caro. Não lembrava desse preço ser alto assim. Mas, tudo bem, a gente paga porque, né, a gente tá aqui pra mostrar pra vocês. Então, agora vamos esperar enquanto ele não vem. Aquelas. Chegaram esses presentes de Deus, né, porque milkshake a gente não pode chamar de comida, de alimento, nada parecido. Isso aqui é. O que é, amor? O que é paixão, né? Não pode ser chamada só de alimento, de doce, de qualquer coisa assim. É muito mais do que isso. Chegaram. Esse é o de pior avaliação. Esse é o de melhor avaliação. Eu coloquei uns postítios. Postites. Postites. Aqui. Porque, como eu sempre falo, eu não tô aqui pra causar nada de ruim a ninguém. Não tô aqui pra denegrir a imagem do estabelecimento. Nem pra prejudicar ninguém. Muito pelo contrário. Eu tô aqui pra fazer uma comparação. E eu só uso do melhor e do pior pra poder realmente comparar um e o outro. Não pra prejudicar alguém. Tanto que sempre que me pedem qual é a loja ou o local que eu comprei os de melhor, eu sempre falo. Porque, né, se eu tive uma boa experiência, a pessoa também pode querer ter uma boa experiência. E aí, eu super digo. Mas o de pior, eu prefiro, né, que a pessoa procure lá nas avaliações pra eu também não causar nada pro estabelecimento. Fechou? Então tá. Aqui temos o de Nutella, o de ovo maltine. Eu acho que esse é o de Nutella e esse é o de ovo maltine. Eu tirei o adesivo porque tinha o logo. Então vamos começar, que eu sou ansiosa. Estou o quê? Salivando. Vou dar pro ladinho aqui. Gostoso. Porém, bem aguado. E eu senti falta do crocante, sabe? Quando sei que, pelo menos, todos os milkshakes de ovo maltine que eu tomei, eu meio que mastigava o crocante do ovo maltine. Vou pegar uma colherzinha pra mostrar pra vocês. Olha, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ele tá bem aguado. Hum, não dá pra perceber assim. Mas ele é bem aguadinho, assim. Com pouco gosto de ovo maltine. Ó, o ovo maltine tá aqui em cima. Vou dar uma misturada. Espera ver se melhora a consistência dele. Realmente, eu achei ele fraco, em comparação a todos os que eu já tomei de ovo maltine. E eu achei ele bem aguado, assim. Sabe, com gosto de água, com gosto de gelo, talvez. E não com gosto de leite, que é o propósito, né? Agora vamos para o de Nutella. O de Nutella já tá com uma consistência bem mais grossa, visivelmente. Bem mais grossa, ó. Só que aí, nesse caso, ele tá meio congelado. Deu pra entender o que eu tô falando? Acho que sim, né? Gostoso. Tá com bem mais gosto de leite, de fato. Menos aguado. Mais saboroso, assim. Mais grossinho também. Não sei. Vamos comparar. Esse aqui é o de Nutella. Não, de ovo maltine. Cara, esse sim é o milkshake. Eu não tô conseguindo nem tirar o canudo. Deu pra perceber, né? A diferença. Bem grande. Ó, ele tá cremosão. Bem consistente. É, realmente, a diferença é bem grande. Eu vou pegar de novo pra mostrar pra vocês. Um e outro. A consistência, tá? Esse aqui parece que é água. É tipo gelo. Ele tá tipo coisinhos de gelo, ó. Dá pra ver até os negocinhos de gelo. Tá vendo que tá gelo? Gelo real, ousaço. Já esse aqui... Olha, até o canudo fica mais complicado de sair. Olha. Tá vendo que ele é cremosão? Parece que saiu do liquidificador agora. Espero que eu tenha conseguido fazer entender que eu derrubei tudo na minha mesa. Quem vai limpar sou eu. Maravilhosa. Enfim, muito bom. Consistência perfeita, mas achei caro. Agora vamos para o de Nutella. Dá pra perceber o tanto que ele é grosso só por isso, ó. Ele tá indo aqui, ó. Tá descendo. Bem aos poucos. Agora olha esse. Já desceu. Já desceu inteiro. Ó, esse aqui tá indo descendo. Dá pra ver? Dá, né? Esse aqui já desceu todo inteiro, faz tempo. Então, acho que agora eu consegui mostrar a diferença de consistência dos dois. Consequentemente, o sabor é muito diferente. Porque esse aqui tá com gosto de gelo. Com gosto de água. E esse aqui, mano, olha isso. Caraca, não. Ai, meu Deus. Eu tô fazendo manhaca aqui. Ainda bem que eu que limpo, né? Eu que lute depois pra limpar. Mas olha. Tá vendo? Ele é muito cremoso. Muito, 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 muito cremoso. Nossa, eu amei. Vamos às avaliações. Melhor. Que é esse aqui. Ah, tem outra coisa que eu não sei se eu falei. Mas o tamanho também é bem maior. Esse aqui é bem maior. Voltando. Melhor. Léo, cinco estrelas. Tem palavras pra esse milkshake. Nunca provei tão saboroso. Realmente. Ele... Eu não sei se é o mais saboroso que eu já provei. Mas ele é muito saboroso. Mari, cinco estrelas. Milkshake na doçura perfeita. Não tem como ir no... Blá, blá, blá. Nome do estabelecimento. E não tomar um. Muito bom mesmo. Quando eu for lá, eu vou tomar também. Matias, cinco estrelas. Entrega rápida e consistência incrível. Realmente, a consistência desse milkshake eu tirei o meu chapéu. Achei incrível. Jana, cinco estrelas. Milkshake de Nutella virou o meu doce preferido. Eu amei também, mas o de ovo maltine também tá maravilhoso. Lise, cinco estrelas. Sem dúvida, o melhor milkshake de São Paulo. Vim por indicação e indicarei pra muitas pessoas. Realmente, muito bom. Gostei muito. Pior. Vamos para cá. Laís, duas estrelas. Milkshake aguado e sem gosto. Gente, eu amo quando fecha a minha opinião com a avaliação da galera. Porque uma vez eu lia antes. Quem acompanha desde o início, eu lia as avaliações. E aí depois eu comia. E aí eu concordava ou não. Vocês começaram a pedir pra antes eu provar. E depois eu ler as avaliações pra não ser induzida. E realmente, eu falei exatamente isso, né? Que eu achei ele super aguado. Sem gosto eu não... É. Ele é aguado. Marcos, uma estrela. Milkshake mais parece um suco do que milkshake. Certeza que é colocado água ao invés de leite. Acho que eu falei isso também. Que ele era... Que parecia que não tinha gosto de leite. Se eu não falei, eu pensei. Gabriela, uma estrela. Tomei um milkshake e passei dois dias no banheiro. Não recomendo. Talvez eu não tenha gostado tanto dessa dinâmica de ler as avaliações só depois, né? Porque eu tomei aqui, ó. Um bom tanto desse milkshake. E um bom tanto desse. Eu conto pra vocês no próximo vídeo se deu alguma coisa. Luiz, duas estrelas. Milkshake com consistência estranha. Realmente, eu também achei. Gente, agora eu tô preocupada. Mas tudo bem, né? O importante é que a gente chegou ao final desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta hashtag chocolate. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo comentar. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito vocês. Beijo. 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 Tchau.